Caro pecuarista, você que atua na fase de cria da bovinocultura, você que produz os bezerros e bezerras, um dos problemas mais graves que há na pecuária e que talvez possa ser o seu, é a diarreia neonatal. É aquela diarreia que acomete o bezerro nas primeiras semanas de vida. Nós temos vários jeitos de tratar isso. Nós podemos realmente tratar, deixar o bezerro adquirir a diarreia para aplicar nele injeções. Temos que laçá-lo, contê-lo, ter todo aquele trabalho e ele, após ter a diarreia, será um bezerro 20 quilos mais leve na desmama. Ele nunca mais se recuperará dessas lesões intestinais. No entanto, temos também modos de prevenir isso. E é aí que entra o nosso produto homeopático enterossíguo. Ele é preventivo, porque é muito melhor ter bezerros que não apresentaram a diarreia e, portanto, não serão 20 quilos mais leves. Isso, além de trazer essa vantagem, é muito menos trabalhoso. Você trata, na verdade, a vaca no final do período de gestação dela. 60 a 45 dias antes dela parir, ela comerá um sal mineral ao qual você misturou o produto homeopático. O bezerro já começa a ser tratado preventivamente dentro da barriga da vaca. Ela vai parir, você fará uma única dose oral de um enterossíguo líquido na boca do bezerro e depois você ainda manterá o enterossíguo misturado no sal mineral ou no sal proteico da vaca até que o bezerro dela saia da faixa de risco, que geralmente costuma ser ali pelo segundo mês de vida dele. Então, com 4 a 5 meses de tratamento com o enterossíguo, você consegue tirar o seu rebanho de incidências preocupantes e danosas que vão de 20 até 70, 80% de incidência de diarreia, você consegue deixar o seu rebanho de bezerros com incidências inferiores a 5%. Isso é dinheiro no bolso, menos trabalho, mais tranquilidade e mais segurança. Isso é dinheiro no bolso, menos trabalho, mais tranquilidade e mais segurança.